O gol só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Ainda assim, a seleção belga garantiu classificação antecipada para as oitavas de final pelo grupo H da Copa do Mundo no Brasil. Com a vitória, a Bélgica chegou aos 6 pontos e conquistou uma das vagas na próxima fase. Já a Rússia tem apenas 1 ponto. Os russos voltam a campo na próxima quinta-feira em Curitiba contra a Argélia. Os belgas jogam em São Paulo no mesmo dia contra a Coreia do Sul.